Todo dia tem lotado pra não chegar atrasado Se eu moscar o patão vai até torrar meu saco Não porque sou funcionário, mas porque sou pobre, preto ou favelado Filho da faxineira, com muito orgulho Eu que não me ludo com a riqueza desse mundo Filho da faxineira, com muito orgulho Eu que não me ludo com a riqueza desse mundo Que vida é essa? Que vida é essa? Meu irmão, vida de tão vira lata no mundão Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão É só mais uma fila da humilhação Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão Vida de tão vira lata no mundão Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão É só mais uma fila da humilhação Vida de tão vira lata no mundão Vida de que PSDB não importa e não importa Quem tá no poder você já sabe que vai Que vai se foda e ainda bota pra, pra pagar pra ver Posso ser maloqueiro sem dinheiro Mas minha consciência não se compra com seus prêmios Posso ser maloqueiro sem dinheiro Mas minha consciência não se compra com seus prêmios Filho da faxineira, com muito orgulho Eu que não me ludo com a riqueza desse mundo Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão Vida de tão vira lata no mundão Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão Vida de tão vira lata no mundão Que vida é essa? Que vida é essa meu irmão Vida de tão vira lata no mundão É só mais uma fila da humilhação É só mais uma fila da humilhação